De acordo com um levantamento realizado pelo jornalismo da TV mais ABC, no que depender do eleitorado da região, o candidato à reeleição e atual governador do Estado de São Paulo, Márcio Francia, do PSB, não será eleito. No primeiro turno, o candidato perdeu em quase todas as cidades para o seu adversário, João Dória, do PSDB. Nesta semana, Dória apresentou propostas para a região do grande ABC paulista. Na área da saúde, eu sei das dificuldades que está havendo nessa região para obter os remédios de alto custo, entregues apenas no Hospital Mário Covas, em Santo André. Nós vamos descentralizar e dar velocidade nesse procedimento. Já Márcio Francia, nem mesmo os prefeitos do seu partido na região realizaram atividades com suas propostas que estão desconhecidas. Veja como foi a votação dos candidatos ao governo de São Paulo no primeiro turno. Em Santo André, João Dória teve 112.911 votos. Já Márcio Francia, 59.681. Em São Bernardo do Campo, Dória, 111.307. França, 57.680. Dória em São Caetano do Sul, 37.824. Márcio Francia, 16.684. Em Diadema, João Dória teve 44.798 votos. França, 35.382. Em Mauá, Dória, 46.714. França, 34.568. Em Ribeirão Pires, Dória teve 15.561. E França, 13.244. Já em Rio Grande da Serra, Dória teve 5.046 votos. E Márcio Francia, 4.951. No próximo domingo, João Dória do PSDB e Márcio Francia do PSB disputam o segundo turno das eleições para o governo do Estado de São Paulo. De um lado, Dória alavancado nas pesquisas com o apoio do candidato à presidência Jair Bolsonaro do PSL. Enquanto Márcio Francia conta com seus aliados do PT e do MDB. Márcio Francia, 4.951. Márcio Francia, 4.951. Márcio Francia, 4.951. Márcio Francia, 4.951.